Fala rapaziada, fala família de fibra, salve salve rapaziada, nós aqui de volta para mais um vídeo Vamos estar dando outro rolê com o nosso azulano novato, que inclusive jazinho, falo jazinho daqui uns dias Vai chegar o dia aí do teste, beleza? Eu gosto de estar saindo assim depois de aberto, para quê? Para me avaliar como está o pássaro Beleza? Como que ele está entrando, como que ele está saindo, ele está afirmando todo o tempo que está lá fora na rua Ele está oscilando, ele não está, isso tudo é muito importante E vai acompanhando aí, que vocês vão gostar desse passeio, beleza? Olha, ele dá aquele velho talento da barba, que é de lei E já vou levar o nosso bichinho, beleza? Vai acompanhando Como será que ele vai reagir, rapaz? Será que ele vai cantando de rola na mão? Esse passarinho está muito top, rapaziada Bora, dá lá no canto para dar ele Bora lá Bora lá Bora lá Tá aí, rapaziada, bora lá, bora lá Não sei se está escuro o vídeo Acho que está meio escuro o vídeo, não está? Porque está meio que nublado Quando está fazendo solzinho aqui, solzinho bacana Fica bom até para filmar Mas vamos lá Bora, 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 canta aí Rapaziada, muita gente, cara Está fazendo, está copiando o que está sendo feito com esse pássaro E está tendo bons resultados, rapaziada São manejos simples Mas muito eficaz São manejos que realmente dão certo, rapaziada Porque as pessoas normalmente ficam procurando coisas de outro mundo Fórmula mágica Coisa que a gente sabe que não existe E que o bom manejo, o trato, a paciência É quem traz o resultado, né? E a prova está aqui Vamos lá, vamos ali Vai pijando, pijando, tá? Também é questão de costume, né, rapaziada Se não tivesse tão movimentado a rua Eu estaria cantando Acho que eu vou cortar por causa da música Bora, nós, gente O trato é movimentado hoje aqui Bora, bora, canta aí Não está colocando ali Acabei de chegar, rapaziada Bota que eu estou fazendo a barba Deixar o menino cantando ali Aí, estava demorando Agora ele vai embora Agora é só o primeiro Bora, bora Bora, bora Está muito movimentado aqui Os caminhões para lá, para cá Aqui atrás, no fundo de um supermercado Então as entregas chegam aqui É caminhão demais É, rapaziada Vamos lá, vamos lá Deixar o bichinho aqui E fazer aquele talento na barba É de lei, né? Fazer batido Bora, novato Tanta aí para nós Tá aí, rapaziada Vamos estar voltando agora Da hora que chegou até agora No mesmo batido Bora, rapaziada Canta aí Bora, meu patrão Então, rapaziada Então, rapaziada Chegamos aqui Não deu para filmar voltando Porque eu estava com a mão ocupada Olha como ele já voltou do passeio Bora, vai Canta aí Olha o Samparinha cantando Deixa eu colocar ele aqui E assim a gente volta Uma coisa, rapaziada Muito interessante Que é importante vocês aprenderem É o seguinte Saiu com o seu azulão Saiu cantando bem Chegou cantando bem Com pouco tempo parou Alguma coisa está errada Beleza? Quando você está saindo Com o seu azulão E ele está se mantendo firme Da mesma forma que chega Ele sai Isso é um sinal muito bom Isso é um sinal que ele realmente Está firmando Beleza? O azulão quando ele não está firme Normalmente ele chega cantando bem E com pouco tempo ele para de cantar Ele não consegue se manter firme Até a hora que você sai Beleza? Isso é muito importante E é isso Que está me fazendo entender Que já está no tempo De a gente estar testando Esse animal Beleza? Vamos ver se ele dá um canto aqui Está muito fogoso Está... Como o Samparinha está cantando lá dentro Ele não está respondendo em canto Mas isso é um sinal perfeito Ótimo Não está cantando em canto Não está respondendo em canto Mas está chamando o outro Para uma disputa corporal Que isso é normal Para um azulão Beleza? Então é isso aí Esse foi mais um vídeo Que eu deixo para vocês Beleza? Vai acompanhando Porque logo a gente vai estar testando O nosso azulão novato Com o Sem Parir Vamos ver o que vai dar Vamos ver como ele vai reagir E se ele realmente É o que ele está mostrando Para mim Beleza? Estamos juntos E até o próximo Bora Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.